Não tenho muito o que te falar, fui pegar de surpresa com o que eu ouvi. Isso já aconteceu antes com a Dani, não sei se de fato aconteceu agora com a Rachel. É alguém que eu te falei que me incomodava tu estar perto, porque parecia que ela só se aproximava quando eu tava longe. Cara, tu pode ser sincero, se aconteceu algo que eu não percebi, se houve um interesse de alguma forma. É, eu vou deixar de... Então entre Dani e ela, você acha mesmo que eu ficarei com ela? Eu não tô falando isso. Eu e o Vini, a gente já vem de uma série de discussões, não só por Rachel, por Tainá e tudo mais, mas por outras coisas. A gente se conhece e a gente vê que a gente é muito diferente nos modos de pensar, modos de agir. Realmente fui pegar de surpresa quando vieram falar que isso era recíproco. Vieram falar? E ele sempre deu esse tipo de abertura, sabe? Eu não tô duvidando de estigar, cara. De verdade, eu acredito em ti. Isso me deu uma raiva muito grande ali, porque tipo assim, cara, tá gravado, não tem necessidade de dar um mentir. Ah, então se já vieram falar e ela falou ali e você foi prego de surpresa, cara, você vai tirar essa conclusão quando você viu o programa. Então, é, eu tô cansado desse bagulho. Tá realmente cansativo, a gente tá discutindo muito, mas aí fica a critério dele querer bater de frente com isso e resolver as coisas porque gosta e quer, é a minha companhia, ou simplesmente abrir mão disso e viver a vida dele. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, depois dessas confusõezinhas aí que já encheu a minha mente. Foi um acúmulo de situações desde o começo, todo de uma briga, não só com você, mas com diversas pessoas também. E acho que o melhor não é parado. Ok. Ficar, tipo, cada um ficar de boa, até mesmo pra não te atingir, pra não ter mais probleminhas aí. É bom que você fique em paz esses últimos dias também, que você fique tranquila. Eu passei por muita coisa já, então tá na hora de dar uma relaxada, a não ser que eu pareça uma pedra de todo tamanho na minha frente de novo, eu vou ter que subir ela. Mas, caso contrário, o Vini tá querendo ficar tranquilo, né, respirar um pouco. Fica bem. Eu não sou o tipo de mulher que vou ficar implorando que ele fique. Se ele não quer ficar, isso pareceu muito da vontade dele, então não vou ser contrário a isso. Se ele quiser fazer o que, enfim, ele bem entende, foda-se. Bad boys, bad boys, what's gonna do? What's gonna do? Bad boys, bad boys, what's gonna do? What's gonna do when I can't for you?